Pai, pai, a gente precisa ter uma conversa séria agora, o senhor não precisa dizer nada não tá? Sei que não deve ser nada fácil ser um alcoólatra, já conversei com os médicos, com o pessoal do ar, já pesquisei sobre isso, eu te entendo pai, mas quer saber? Sinceramente, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais, o senhor tem que se transformar, se permitir, só Deus sabe o quanto eu tenho tentado te ajudar e nada. O problema é que o senhor nunca quis me ajudar, sabe onde eu devia estar agora? Devia estar na faculdade estudando, mas não, eu tô aqui mais uma vez pra cuidar das suas barbaridades. Você sabe quem me ligou hoje? A síndica. Ela disse que você roubou o apartamento da vizinha. Pai, você tá maluco? Você roubou? Agora, além de bêbado, vai querer ser um ladrão também? E agora, o que eu faço? Não, porque ninguém vai querer ter um ladrão aqui no prédio, né? Se a gente precisa sair daqui, pra onde a gente vai? Eu, pelo menos, tinha a casa do meu avô. Mas e você? Você tem o que, pai? Olha, não tá dando mais. Vou fazer o seguinte. A partir de hoje, é cada um por si. Depois de tomar conta da sua vida, eu tomo conta da minha. Combinado?